Fala rapaziada, beleza? Fazer a instalação do motor Toyama 3.6 nesse Kayak Iron 1187 Tá todo desinstalado, tá? Pegar o motor Colocar na posição, mais ou menos centralizado Aperta os manipulazinhos aqui Tá no lugar O cabinho da partida vai amarrado na cadeira Mancha Passa aqui pela cadeira Pelo suporte lateral da cadeira Vem aqui, tira a borrachinha do suporte lateral do motor Encaixa Coloca a borrachinha de novo no lugar Coloca a trava R, pra não tá soltando Parte do cabo de acelerador A gente vai vir aqui, ó Tira a chave alha que tem aqui Afrouxa um pouquinho o parafuso aqui Encaixa O cabo Encaixou ali, ó Aperta Deu Já pode guardar aqui a chave alha Bem prático Desligamento automático Do desligamento aqui Só conectar Bota aqui na Na aberturinha ali Coloca A carenagem Travou Travou Abastecimento remoto Só conecta aqui Fica conectado Agora A marcha Tira aqui Passa nessa alça ômega E amarra nessa outra alça ômega aqui Puxou o preto Fica o gato neutro Puxou o verde Engata a marcha à frente Beleza Bem práticozinho Para estar colocando E desinstalando Tem uns segredinhos depois Para estar desinstalando Tipo o exemplo Gasolina Como está com pressão Eu recomendo não chegar e tirar aqui Faz o que? Está conectado com pressão Um pouquinho de pressão de gasolina Abre aqui um pouco Essa gasolina vai retornar Um pouco para dentro do galão Parou a pressão Desconecta aqui Está tudo certo Beleza Valeu Um abraço Um abraço Um abraço